Oi gente, bom dia. Agora são 6h41. Não consegui dormir, vou lavar a roupa. Vou mostrar pra vocês, depois eu gravo uma introdução melhor. Tô falando baixinho, porque o André e o Dendinho estão dormindo. Vou pôr a roupa pra bater, aí eu mostro o decorrer pra vocês. Então gente, ontem eu lavei as roupas do Noah, não consegui gravar, porque eu tava sozinha. O André tava trabalhando, só que aí hoje eu vou lavar as minhas e vou mostrar o decorrer do dia pra vocês. Só pra constar. Lavei a roupa do Noah, o cachorro foi e puxou do varal. Lavei na mão. E olha a cor. Pra testar, né? Nossa, paciência que eu já tenho muito. Tem que lavar de novo. Pra piorar também, aqui tem duas máquinas. A maior queimou. Agora eu vou ter que lavar a roupa nessa pequena. Vamos lá. Lavei aqui. Ah, esse daqui eu vou lavar na mão, que é as camisas sociais que a André usa pra trabalhar. E a manta do Noca Cachorra Tirou do Varal. Bom, vou aproveitar que acordei, né? Vamos tomar café. Normalmente eu como pão, mas como eu sei que vou voltar a dormir, porque eu não dormi ainda. Então quando eu acordar, eu vou comer de novo. Então eu vou comer bolacha, né? Pra me enganar que eu não estou comendo besteira com... Como o nome diz mesmo? Geleia. E na hora que eu levantar, eu tomo outro café, dependendo da hora, eu já almoço. E é isso. Como o Noa só tá no peito, eu evito ficar tomando chocolate pra não dar cólica nele. Eu sou chocólatra, tá bem difícil tirar o chocolate da minha dieta. Então eu só tô tomando um leite com Nescau por enquanto. Chocolate, essas coisas assim eu não tô comendo. Ainda assim o Nescau eu também não tô abusando muito, por causa do Noa. Mas não consigo ficar sem tomar. Aí eu vou tomar, comer geleia com bolacha mesmo. E tentar dormir, né? Porque daqui a pouco ele acorda pra mamar. E é isso. E é isso. E é isso. Oi gente, tudo bem? Acordei agora. Agora acho que são as 3 horas. Hoje eu vou gravar um mini vlog pra vocês. Vou na casa de uma amiga. Agora eu vou acordar o Noa e o André. Aí a gente vai se arrumar. E eu gravo um pouquinho lá pra vocês, tá bom? E é isso pessoal, estou pronta. O Denguinho tá mamando como sempre. Oi gente. E estamos indo lá pra casa dela, da Bárbara. Quando chegarmos lá, eu gravo pra vocês. Chegamos, pessoal. Aqui é bem grande. Está chovendo. Estou filmando pra vocês. Estou cansada. Estou cansada. Tive que subir 4 lances de escada com o Noa. Mais uma mala. Está super pesada. Porque o André foi estacionar. Estou cansada. Mãe. Oxi. É por isso a doze que a gente sai. Você cresceu. Oi gente. Vou filmar pra vocês quem estão aqui. Dindinho. Pelo amor de Deus. Dindinha. Pelo amor de Deus. Papai. Pelo amor de Deus. Titia. Vai pegar apresentar de TikTok. A boca. Titio. Está crescendo. Já falta o meio dele? Não. Estou gravando um vídeo para o canal do Thalia. Gente. Hoje a Thalia veio trazer o Noa pra gente se conhecer. Pra mim conhecer, né? Porque a Emily já conhecia. O Filho. Quem vê pensa que sabe, né? Eu sei. O meu também é creado. Filho, eu vou gravar tudo pra quando você crescer, você descontar. Tão lindo. Nem pra ele chorar. Chorar pra você e chorar pra você ficar. Nossa, tá tão calor. Eu tô sentindo calor com o colocando esse tanto de roupa nele. Mas ele tá geladinho. Falta a dovinha. Ovinha é preciso. Falta o sapatinho. Cadê o sapatinho? Ovinha é preciso. Falta dois com o bolo, hein, primeiro. Não sei. A gente tem palco. Vai pro chão. Vai pro chão. O bolo já tá aqui. Você vai para o cerveja no bolo? Mano, virou. Virou. Virou o beléco. Despedace. Vira pra mim, por favor. Vira pra mim, por favor. Pronto. Já chegou tarde demais. Virou o beléco esse bolo aí, viu. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma